E olha, no meio dessa festa toda, estão duas figuras, os que são responsáveis por essa festa. Isso porque são eles que fazem aniversário hoje, estão aqui celebrando essa data. Ao meu lado, duas figurinhas da cidade de Confresa, tenho certeza que bastante conhecida de vocês de casa. Do lado de cá, a Gislaine Maia, professora do Instituto Federal de Mato Grosso. E desse lado de cá, o seu Quinzinho, que também tenho certeza é muito conhecido de vocês. E o motivo dessa festa toda, a celebração de mais um ano de vida. E com certeza, celebrar mais um ano de vida é um motivo de muito orgulho. E como eu sou cavaleiro, viu seu Quinzinho, eu vou começar com as damas, viu? Gislaine, por que dessa união, essa vontade de celebrar esse aniversário hoje com todos os amigos? O Asley, é muito gratificante, porque como diz o ditado, né? Depois dos 40, você não faz aniversário mais. Aí já é o degrau de experiência. E aí você ser convidada por uma pessoa, vem aqui, né? Aí você chega, como eu e o seu Quinzinho chegamos, e está todo mundo reunido, nos esperando. Então isso é muito gratificante para a gente, porque se nós fôssemos fazer uma festa para convidar todos os amigos que nós temos, a gente não ia conseguir fazer tudo isso. Mas saber que existem pessoas que gostam da gente, e que vêm, que nos esperam, e que nos trazem para juntos, socializar esse momento, é muito gratificante, e a gente fica muito feliz de saber que a gente tem amigos verdadeiros, amigos fiéis. A gente comemora sempre no dia 30, porque dia 1º é feriado. Então pode dar segunda-feira, pode dar domingo, que no outro dia é feriado. E olha, seu Quinzinho, a Gislaine deixou passar aqui, que ela já está na casa dos 40 para frente. Você viu no começo da fala dela, né? Já entregou a idade, eu não ia perguntar, mas já que ela já revelou isso, daqui a pouquinho eu vou perguntar quantos anos ela está fazendo. Mas o senhor também é uma figura carimbada da cidade de Confresa, muita gente te conhece, e o objetivo é uma confraternização justamente, como a Gislaine disse, né? A minha querida Gislaine está entregando ponto muito cedo, porque hoje com 60, estou fazendo hoje, eu acho que eu me sinto muito novo ainda, tem muita coisa pela frente. E o que a gente espera é trazer felicidade, é comunicar com Confresa, porque é o lugar que a gente vive, viu? E eu, mas a Gislaine, nós começamos a fazer esse trabalho este ano e 2016, com certeza será convidado todos os nossos amigos para participar. E essa participação de hoje, eu não convidei todos os meus amigos, porque foi uma coisa assim muito rápida, uma coisa assim que nós resolvemos de antes de ontem. O que eu pude convidar, eu convidei, então eu quero que os meus amigos me perdoem que não foi convidado, mas está convidado para 2016, nesse dia de hoje. Agora o pessoal de casa está vendo o senhor com essa sanfona aqui, e eu acho que a pergunta que está pairando por leste, será que de fato o seu quizinho manja na sanfona ou não? Não, a gente faz barulho, né? A gente gosta de divertir, gosta de fazer barulho, então a gente gosta de fazer barulho nisso aqui, e com isso aqui que nós tomamos nossas cachaças, que nós divertimos, que nós convidamos os amigos para tomar uma através dessa sanfona, viu? E a gente pode ver esse barulho aqui agora? Vamos ver? Podemos? Com certeza! Então vamos lá para mim ver! Olha, agora para terminar de uma forma bem delicada essa entrevista, você entregou... Seu quizinho já disse que está na casa de 60, você entregou no começo da conversa, estava na casa dos 40, agora de fato é 40 e quantos ou 50 e quantos, Gislaine? Opa, eu disse que depois dos 40, eu não disse que eu já cheguei nos 50, apesar que é o sonho chegar nos 50, porque só falta fazer 50 anos para aposentar, mas infelizmente vai demorar 5 anos ainda. Ou seja, 45? Não, é 4.6. 4.6, Gislaine, está inteirona ainda. 4.6 o motor é potente. É, você está dizendo... Olha, quero agradecer vocês, viu? E dizer para o senhor que o senhor não precisa ter modéstia não, porque toca muito bem, viu? Acho que agradeço você pela presença e agradeço a todos os nossos amigos que estão presentes aqui e convidando dia 30 de abril de 2016, a festa será melhor, se Deus quiser. Olha, a gente que agradece por essa simpatia toda, viu, Gislaine? E da gente podendo estar aqui levando essa festa de vocês para toda a população de Confresso, vocês que há muito tempo moram aqui e são figuras carimbadas do município. Tá, eu agradeço muito você estar aqui, né, eu suspeito falar, né, além da nossa amizade particular, mas é muito gratificante, como eu disse no início. Agora, seu Guizinho, amigo é amigo, né, pô, sabe que é nosso aniversário? Procura a gente, não é nós que vamos chamar, não. Nós vamos estar sempre lá e quem considera vem até nós. Eu acho que amigo é amigo, não tem que esperar ser convidado não, porque já é sempre. É verdade, então é assim que a gente termina essa matéria. Como disse o seu Guizinho, pode se preparar de casa, porque em 2016 tem a festa, ó, dos dois, juntos, e todos os amigos estão convidados, né. E a gente pode finalizar com mais um pouquinho o senhor tocando. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.